E aí pessoal, boa tarde a todos. Demos início aqui ó pessoal, na concretagem da destaque ó. Estou fazendo a concretagem aqui da destaque. Olha quem está ali ó. Olha quem voltou. Quem voltou. Marcos Cruz está de volta aí ó. E aí. Então ainda está fazendo a concretagem aqui da destaque. E vamos passar para vocês aqui, qual que é a medida do concreto aqui. Vamos virar aqui para ficar melhor para vocês. Aí estamos fazendo a concretagem aqui. Os meninos aqui. Fazendo a concretagem das destaque. O Marcão está dominando aqui a colher. Projeto né Marcão. Colocando as destacas no alinhamento. E o Fábio. Fabinho ou Fabão. O que está escrito aí nas suas costas? Galiléia? Mercearia Galiléia. Mercearia Galiléia. E aqui está o Jair. O Jair vai estar com nós aqui a obra inteira né Jair. Se Deus quiser o Jair está aqui. Hã? Jair Margarida. Aí já é coisa vocês dois aí ó. Quem acha que não sai uma fofoquinha na obra né. Não vem aqui né. Jair Margarida. Hã? Ô Fabão. Quem acha que não sai fofoquinha na obra. Não vem aqui nessa obra né. E dá um. Então aí galera. Estamos fazendo a concretagem. Do. Das destacas. Organizado aqui. Agora a gente vai mostrar. Qual que é o traço. Do. Do concreto. Que nós estamos usando aqui. Para concretar aqui o. Os buracos aqui ó. Vamos lá para a bitoneira. Que os meninos estão fazendo o concreto ali. E vamos mostrar como que está fazendo o traço aí. Galera. Então vamos para o traço. Os meninos já colocou aqui ó. Ó o Jair é o colaborador. Não pode falar. Não pode falar nem empregado nem nada Jair. Já colocou aqui. 45 litros de água. Agora já vai colocar ó. 6 baldes desse aqui ó. Nós vamos falar em balde. De 18 litros. Ó o. O Fábio já colocou. O Jair colocou primeiro. O Fábio colocou segundo. Terceiro. Colocou dois ou. Três. É seis né. Que nós estamos colocando. Seis de pedra. Ó lá. Estão falando em balde de 18 litros ó. Colocou a água primeiro. 45 litros de água. Aí. Seis de pedra. Ali ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Agora vai. Colocar um de cimento. Esse cimento que nós estamos usando aqui ó. O cimento que nós estamos usando aqui. É o CP32 tá. CPZ32. Agora o menino jogou o cimento lá dentro. Como é que é? Mercearia Galiléia. É o patrocínio do time? É. Não tem mais não. Fechou. Aí jogou o cimento. Vai ficar batendo. Aí o. O. Jair já tá enchendo aqui os baldes ó. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então o nosso traço tá sendo ó. Três. É seis de pedra. Seio de areia. Cada três baldes desse aí. Cada três baldes desse aí. A gente coloca um de cimento. Mas como o saco de cimento. Ele dá. Esse saco de cimento aqui. Ele dá dois baldes. De dois. Pegar um balde. Isso aqui você enche um saco. Você enche dois baldes e pouquinho de cimento. Então você tá colocando aí. O nosso concreto tá ficando três por um. Tá? Três por um ó. Seis de areia. Seis de areia. Um saco de cimento. Se não jogar o cimento no balde dá dois. Então o nosso concreto tá ficando três por um. Pra encher estaca tá? Pra encher estaca esse aqui. Agora pra encher caixa já não. Já muda. Esse aqui é o traço que eu tô falando pra vocês de... Pra concretar estaca ó. Aí o... Tá o Fábio. E o Jair. E o Marco tá lá na sombra ó. O Marcão é o morcegão. Tá lá na sombra lá de boa. Lá só a gente tá guardando. Aí colocou quarenta e cinco... Quarenta e cinco litros de água. Aí conforme vai... Vai precisando de água. Eles vão colocando água. Vamos ver como que tá aqui a quantidade de água ó. Hoje o Jair já vai jogar mais uns cinco litros ó. Vai pra cinquenta litros. Porque nossa areia tá seca galera. Nossa areia tá seca. Aí vai depender muito... Vai depender muito da areia de vocês aí. Tá bom? Aí. Ó galera. O concreto já tá quase batido ó. Tá batendo aqui. Aí sempre fica um pouquinho mais mole na boca aqui ó. Aí. Então qualquer nossa... Nossa... Nossa areia não tá muito moiada. Ela tá meia seca. Tá vendo ó. Então a gente colocou quarenta e oito litros de água. Tá? Colocou quarenta e oito litros de água no concreto. Beleza? Agora o menino vai pegar o concreto. Ó lá. Primeira... Sempre a primeira... Primeiro concreto. Fica na boca. Ele fica um pouquinho mais mole que a água. Fica aqui. Agora ela vai batendo e vai firmando mais ó. Agora o Fábio já vai levar o concreto lá. E o marco lá ó. Então é isso aí que vai ser o... Hoje... Hoje... Eu acredito que hoje e amanhã... Ó lá o concreto. Ele já firmou mais ó. Primeira carriola sempre um pouquinho mais... Mais mole mesmo. Mas depois ela mistura. Usa agregado. Já vai com outra carriola também. Então hoje vai ser assim. Eu acredito que hoje e amanhã... Vai ser... Concretando... Concretando buraco ó. Então o traço do... Do traço do... Do concreto. Nossa é isso aí. Agora o Fábio vai pegar o concreto. Pra ver que ele já firmou mais ó. Ó lá. Ó lá. Já firmou mais ó. Sempre o primeiro... Primeiro que tá na boca. É um pouquinho mais mole. Depois você vai firmando. Beleza? Ó o cimento que nós usou. Galera. Que nós estamos usando é esse aqui. Tá ó. Pra nós aqui no Paraná. Ele é voltourando. Mas é em outras... Em outras regiões. Muda aí o... Muda aí o... A marca do cimento. Mas é o mesmo. Tem um lugar que é Cipran. Tem um lugar que é... É... Itaú. Mas é o mesmo. A mesma... A mesma fábrica que fabrica o cimento pra nós. Mas é o que fabrica pra vários lugares aí. Aqui ó. CP2-Z32. Tá ó. Cimento. Ó lá ó. Cimento. Cortante. Composto. Então esse aqui é o cimento que você vai estar usando pra concreto. CP2-Z32. Tá? É o cimento que nós estamos usando aí. Beleza? Vamos recapitular então de novo. Seis baldes de pedra. Seis baldes de areia. 48 litros de água. Um saco de cimento. Nosso concreto tá 3x1. E segue ali os meninos fazendo a concretagem. Vamos fazer o seguinte. Agora vamos deixar eles... Dar uma adiantada aqui. No... Na concretagem. Concretagem. E hoje no vídeo né. É... Hoje no vídeo aqui anunciando. Que o pessoal sempre perguntava de você Marcão. Tá perguntando? É. Fala ó. Cadê o Marcos Cruz? Cadê o Marcos? O Marcos Cruz saiu. Foi fazer um... Fazer um serviço. Agora ele tá aí uma temporada aí. Tá de volta né Marcão? Aí Marcão tá de volta aí. Aí o pessoal chama lá você de que? Morcego? Morcego. Morcegão. Continua a mesma coisa tá galera? Morcegão a mesma coisa. Morcegão. Não melhorou nada não. Não melhorou não. Mesma coisa. Quem quiser contratar o Marcão. Ele é meio morcegão mesmo. Morcegão. E cara a diária dele. Não é barato não tá? Não é. Quem quiser né Marcão? Tá. A diária do Marcão não é barato não. É caro aí. Só que entrega. Entregar o projeto na mão dele vai embora. Ou não? Entregar o projeto na sua mão você vai embora? Não. Olha lá o menino tá pegando concreto lá ó. Aí a pedra tá ali. E trazendo aí e jogando aí. Aí tá 5 metros cada um. 5 metros e meio cada um aí Marcão. 5 metros e meio. É 5 metros e meio. 5 metros e meio essas aí. Aí como é duas. Como aí é duas e vai ser um broco. Então vai ser 11 metros. 5 metros e meio cada um. Vai se tornar uma de 11 metros. Que vai ter um broco. Mas depois nos próximos vídeos nós vamos estar mostrando né. Hoje vai ser só concretagem? Hoje e amanhã ou só hoje? Um pedaço e amanhã. Hoje e amanhã vai ser concretagem de buraco ó. O pessoal no vídeo anterior seguiu o vídeo aí que foi escavando fazendo a perfuração. Aí as linhas tá tudo aqui. O Marcão vai puxando a linha. E vai colocando sempre a ferragem no alinhamento certinho. Que depois na hora que nós só fazemos as vigas. A ferragem tem que estar certa né Marcão? No alinhamento né. A linha em tanto que ali é um broco. Aqui é um broco. Tem mais 3 bloquinhos. Isso aí. Mais tarde nós volta e vê o que eles aprontou aqui. Fala pra eles que... Mais uma semana aí pra estar respaldado já. Ó o Marcão. Como é que é? Mais uma semana pra estar respaldado. Sério? Eita ó o Marcão tá falando que mais uma semana tá respaldado. Tá respaldado a cama pra dormir. É isso aí. Depois mais tarde nós volta aí. Aí galera ó. Hoje foi feito... Com esse saco de cimento aí vai ser o trigésimo... Trigésimo quinto bitoneira de concreto Marcão. Trinta e cinco bitoneiras de... Trinta e cinco traços de concreto daquele. Que os meninos tá fazendo aí ó. E ele tá querendo fazer mais quinze hoje ainda. Mais três. Vai terá cinquenta. Hã? Que nós fez. É ó. Que os meninos fez aqui. Que nós fez. Os traços de concreto aqui. E... Tem broca ali que tá pegando o quê? Quantas bitoneiras? Três forneiras. Três bitoneiras uma broca só? Jesus do marco. Vê como é que tá aqui ó. Aí. Tá concretando aqui. Concretou... Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze... Treze... Quatorze... 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 Quinze. Quinze. É, concretou quase a metade. Tá faltando... É trinta e duas. Se eles concretar dezesseis, eles concretam metade. Apesar que ali... Ali tem umas brocas mais rasas. Que é uma broca de apoio de... De viga que é dois metros. Então... Tem duas. Tem três ali. Tem duas ali que é rasa. Então... Resumindo... Concretou a metade. Só que eles começaram... Mais tarde. Então já gastou pra concretar essas... Quinze stack aqui ó. Que essa aqui ainda não tá concretada ó. Essa aqui vai ser a... A... Décima quinta né. Quinze broca. Trinta e cinco stack de cimento galera. Naquele traço que nós... Que nós tá mostrando pra vocês lá. Seis... Seis de areia e um de cimento né. Que foi três por um. E... E o traço é isso aí ó. Beleza? É isso aí galera. Agora também acho que os meninos... Vai fazer o último traço ali. E aí vamos dar uma descansada pra amanhã. Que amanhã ainda tem chão bastante... Bastante concreto pra fazer ainda. E amanhã nós volto de novo na sequência aí. Beleza? É isso aí. Fica todo mundo com Deus. Deixa seu comentário. Comenta aí. O que que você... Achou. Tá achando a obra aqui. E acompanha nós. Se inscreva no canal. Ativa o sininho. É isso aí. Valeu. Um abraço. Fui. Tchau.